Olá, bom dia, eu sou Carolina Becker e estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira 27 de março. O presidente Michel Temer participa hoje da cerimônia de abertura da segunda fase do processo seletivo Avançar Cidades Saneamento. E nós vamos até o Palácio do Planalto para conversar ao vivo com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol, o programa Avançar Cidades Saneamento contempla sete modalidades nas áreas de saneamento básico. São propostas como construção e ampliação de estações de tratamento de água e esgoto, redes coletoras de água da chuva, além de projetos e estudo de engenharia. O programa vai atender a todos os municípios do país, sendo que cada um deles pode apresentar uma proposta para cada modalidade. O valor mínimo do financiamento será de R$ 200 mil. Para essa segunda fase, que vai ser lançada hoje, as propostas serão por meio de cartas consulta. O formulário está disponível no site do Ministério das Cidades. A primeira fase do programa, lembrando, ela foi lançada em dezembro do ano passado. Essa cerimônia terá transmissão ao vivo da TVNPR logo mais às 11 horas da manhã. Bom, um pouco antes desse evento, o presidente Michel Temer recebe parlamentares aqui no Palácio do Planalto. Já à tarde, às 3 horas, Michel Temer tem uma audiência com o presidente da Petrobras, Pedro Parente. E às 4 horas da tarde, ele participa da cerimônia de entrega da Insígnias da Ordem do Mérito Médico. Bom, e nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer fez uma visita à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, onde fez um balanço das ações nos quase dois anos de governo. A repórter Luana Karen acompanhou essa visita. Vamos ver os detalhes na reportagem. Limite de gastos para o poder público, modernização das leis trabalhistas e repactuação da dívida dos Estados com a União. Nas palavras do presidente Michel Temer, com um diálogo com o Congresso Nacional e a sociedade, foi possível fazer avançar temas que estavam travados há anos no país. Entre os resultados, Temer destacou a redução do déficit público e a recuperação da economia. A inflação caiu, os juros caíram, por causa dessa atividade conjunta que eu estou descrevendo aos senhores, porque eu poderia determinar irresponsavelmente que os juros caíssem. Isso já foi feito no passado e não deu resultado. Foi desastroso. O que nós permitimos foi a condução segura do Banco Central, do Ministério da Fazenda, pelo Banco Central, e os juros foram caindo responsavelmente, não é? E como caíram responsavelmente, de igual maneira a inflação foi produzida. E quando a gente diz isso, nós aqui entendemos. Mas para o mais pobre, isso significa valorização do seu salário. Significa preço mais estável no supermercado. Na avaliação da FEComércio São Paulo, a crise na economia brasileira está ficando cada vez mais para trás, com uma recuperação lenta, mas consistente. Nós temos o índice de confiança dos empresários mais elevado, o índice de confiança do consumidor também está mais elevado. Com isso, nós estamos vendendo melhor do que no ano passado, 2017. Depois de uma queda de quase 8% do PIB e uma queda em segmentos importantes do comércio, de mais de 20% nesses últimos três anos. É uma recuperação mais lenta, mas ela está existindo. Estão havendo investimentos novos e a geração de empregos, que é muito importante. Ao lado das medidas econômicas, Temer destacou a responsabilidade social por meio da valorização de programas como o Bolsa Família. O presidente lembrou que depois de dois anos e meio sem aumento, reajustou o benefício e agora trabalha na integração do Bolsa Família com um outro programa, que oferece emprego aos integrantes de famílias carentes. A segurança também fez parte do balanço apresentado pelo presidente Temer. Há pouco mais de um mês, ele criou o Ministério da Segurança Pública, logo após decretar intervenção no Rio de Janeiro. Essas coisas vêm, como alguém lembrou aqui, de mais de 30 anos. Você não resolve de um dia para o outro, especialmente porque o banditismo, a criminalidade reage. E eu disse, mas não vou me cifrar apenas ao Rio de Janeiro. Eu vou criar o Ministério Extraordinário da Segurança Pública, como disse, para coordenar e integrar a segurança pública em todos os estados brasileiros. No final, o presidente pediu que o brasileiro volte a ser otimista. O Brasil voltou e vai ficar. O custo da dívida pública federal caiu e atinge o melhor nível em quase oito anos. Em fevereiro, a dívida ficou abaixo do piso estabelecido no plano anual de financiamento do governo. O Tesouro Nacional anunciou que a dívida pública do governo federal chegou a R$ 3,582 bilhões em fevereiro, um aumento de 1,5% em relação a janeiro, provocado pelo pagamento de juros e pelo saldo de emissão de títulos públicos. Emitida para financiar o déficit no orçamento do governo, ela é a soma das dívidas internas e externas do país. Segundo o Tesouro, o custo da dívida pública vem caindo e atingiu o menor nível desde abril de 2010. Este ambiente mais favorável a menores taxas de juros e um ambiente marcado por menor inflação, um ambiente macroeconômico que contribui diretamente para a redução do custo da dívida. Um custo médio mais baixo significa que a dívida vai crescer, mas não tão aceleradamente. Para 2018, o governo manteve a previsão que tinha sido definida anteriormente. A expectativa é que o Brasil encerre o ano com uma dívida pública total entre R$ 3,780 bilhões e R$ 3,980 bilhões. A Receita Federal informou que até às 17 horas desta segunda-feira, mais de 5,5 milhões de declarações do Imposto de Renda já haviam sido entregues. Segundo o governo, a expectativa é que 28,8 milhões de contribuintes prestem contas com a Receita Federal. O prazo de entrega da declaração vai até 30 de abril. A Receita alerta que os contribuintes que perderem o prazo estarão sujeitos ao pagamento de multa mínima de R$ 165,74 e a máxima de 20% do imposto devido. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na internet. Continue na NBR e a TV do Governo Federal. Jornal da NBR e a TV do Governo Federal.